O programa Eleições 2022 recebe hoje o deputado eleito Véter Martins, filho de Aparecida de Goiânia, eleito com quase 31 mil votos. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio aqui na TV ALEGO e muito obrigada por ter aceito esse convite para estar batendo um papo aqui com a gente. Obrigado eu, prazer poder estar aqui. Bom, você foi eleito com quase 31 mil votos, é um grande representante de Aparecida de Goiânia. Desses quase 31 mil votos, quantos foram de Aparecida? 20, 24, 700 aproximadamente. Foi eleito então por Aparecida de Goiânia? Fui, eu tive a minha eleição garantida em Aparecida e assim sobrando votos, né, graças a Deus. E chega aqui na Assembleia Legislativa com uma missão muito importante de representar os aparecidenses e foi o único deputado eleito, né, até o momento por Aparecida de Goiânia para essa próxima legislatura. O que os aparecidenses podem esperar desse mandato? É, mas pode esperar tudo aquilo que eu falei em campanha, né, eu sou um político moldado na cidade de Aparecida e eu tive muitas oportunidades na cidade desde que cheguei lá e cheguei muito jovem, passando pela prefeitura como servidor, como secretário de várias pastas, vereador por vários mandatos, um deles o mais votado da cidade de Aparecida. vice-prefeito da gestão anterior, venham com essa missão de representar a cidade no momento em que nós estamos aí há quase três legislaturas sem elegermos deputados de uma cidade grande, da segunda maior cidade do estado de Goiás. Então, o meu compromisso com todo o meu eleitorado, com todas as pessoas que eu tive a oportunidade durante o período de pré-campanha e de campanha, foi sempre dizer que eu estaria aqui na Assembleia Legislativa trabalhando, praticando a boa política e trabalhando muito para representar bem o povo de Aparecida e, claro, o povo goiano. Bom, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho como foi o início da sua história na vida pública. Então, eu, na verdade, eu me casei com a filha de Aparecida, conheci na cidade de Goiânia, eu sou do interior do estado de Goiás, sou de uma cidade chamada Novo Brasil, mas papai veio para Aparecida, para Goiânia, eu tinha quatro anos de idade, fui criado aqui na capital, me casei e fui trabalhar em Aparecida. Lá eu acabei desenvolvendo esse viés político e trabalhando na prefeitura, depois fui eleito vereador lá, dei sequência nessa carreira política e tive muitas oportunidades. Como eu te disse, fui servidor público municipal, secretário de várias passas no município, fui secretário aqui do governo do estado de Goiás, também emprestado pela cidade de Aparecida. Fui vice-prefeito da primeira gestão do ex-prefeito Gustavo Mendanha e agora estava secretário de planejamento e regulação urbana e saí candidato a deputado estadual e tive a felicidade de ter sido eleito. Então, essa é a minha história política, a minha trajetória política foi moldada na cidade de Aparecida. Bom, em 2016 você foi eleito vice-prefeito, em 2020 começou a cogitar uma candidatura à prefeitura, chegou a se lançar, porém depois deu uma recuada. Esse sonho, existe um sonho ainda de ser prefeito de Aparecida? Olha, eu sou um político que não costuma planejar política a longo prazo, eu tenho agora uma missão me dada pelo povo de Aparecida e pelo povo goiano de representados aqui na Assembleia Legislativa, eu quero fazer isso e fazer muito bem. Eu tenho um grande amigo, um parceiro, um irmão político que a vida me deu, que é o prefeito Vilmar Mariano, que está fazendo um grande trabalho em Aparecida, que é o meu candidato à reeleição. Então, o meu projeto hoje é ser um bom deputado, é representar bem esse povo que está me assistindo e que me trouxe aqui para a Assembleia Legislativa e trabalhar para a reeleição do atual prefeito Vilmar Mariano. Você já tem experiência no Legislativo, mesmo que seja no Municipal, como você vê a relação entre o Legislativo aqui da Assembleia Legislativa com o governo do Estado de Goiás? Olha, são poderes que precisam caminhar harmonicamente, isso a gente aprendeu desde cedo e eu sou um político do diálogo, quem me conhece sabe disso, as oportunidades que eu tive de exercer mandato legislativo na minha cidade. Eu sempre busquei o bom diálogo, sempre busquei o embate propositivo e assim tem que ser todas as casas, quer seja no âmbito municipal, quer seja no âmbito estadual ou no âmbito federal. A gente precisa partir para o bom embate, porque quem está na ponta, que é o povo, espera o melhor de nós. Bom, as pessoas sempre querem saber, qual é a sua bandeira, qual é a sua pauta, então vamos trazer mais para as pautas, existem projetos de leis que você pensa, gostaria muito de aprovar aqui, existe uma pauta assim que você acredita que o seu mandato vai correr mais atrás ou não? Olha, a gente precisa começar o trabalho, precisa ver o anseio do Estado, eu tenho uma experiência muito localizada na cidade de Aparecida, eu conheço bem as deficiências, as necessidades de Aparecida, porque eu vivi a minha vida toda militando política lá. Agora eu vou ter a oportunidade também de conhecer o anseio do Estado de Goiás e claro, dentre esses anseios a gente pautar realmente o trabalho principal, mas é claro, eu defendo a bandeira do trabalho, a Aparecida só cresceu, só se transformou, saiu de uma cidade de problema para uma cidade de solução quando nós investimos na industrialização, quando nós efetivamente buscamos industrializar a cidade de Aparecida, hoje nós temos vários polos industriais, hoje Aparecida que era uma cidade dormitório gera centenas de milhares de empregos para a gente que veio de todos os cantos do nosso país, eu quero aproveitar essa experiência adquirida em Aparecida para quem sabe ajudar o governo do Estado a criar polos regionais de industrialização para que cada vocação de acordo com cada região a gente possa trazer dignidade para o pai de família, para a mãe de família, para poder prover a sua família, dentre isso eu tenho no coração uma bandeira que inclusive foi quem entra nas minhas redes sociais sabe disso, hoje nós temos um problema sério de saúde pública que as pessoas às vezes desconhecem que são os pets, os animais abandonados, hoje eu acho que a população segundo os primeiros levantamentos que eu tenho em torno de 40 mil animais que estão abandonados, isso gera problemas as mais diversos possíveis, eu estou trabalhando já na elaboração de um projeto de lei para que a gente possa ter uma cadeia, né, que não é, às vezes a pessoa fala, não tem só que castrar, não, você vai castrar esse animal e vai fazer o que com ele? você vai castrar e colocar na rua, você vai colocar na rua, já houve experiência aí que não funciona, então a gente tem que partir para a criação dos hospitais veterinários públicos, nós temos que ter os convênios com os abrigos, que os abrigos públicos também eu não acredito que dariam certo, né, e buscar uma forma de minimizar essa população, né, e aí claro, um convênio com esses abrigos, é claro, um convênio com esses abrigos, é claro, um convênio com esses abrigos, é claro, um convênio com esses abrigos, convênio, talvez, talvez com a Universidade Federal e com as clínicas que já existem, as clínicas veterinárias, e também a educação infantil, você promover uma educação infantil, talvez com teatros, com pequenos gibis, para mostrar que aquele ser, ele precisa de atenção, ele não precisa ser abandonado, Então eu tenho isso no meu coração e eu quero poder contribuir com essa população de animal abandonado que a gente encontra aí hoje em todo o estado, de maneira muito especial aqui na região metropolitana. Fico muito feliz de saber desse seu projeto. Eu tenho um cachorrinho que foi adotado, que chegou na porta da minha casa, sofreu maus tratos na sua antiga família, ficou perambulando lá pela rua um tempo. E essa questão do hospital veterinário público que realmente funciona é muito importante, porque tem muitas pessoas que querem adotar assim como eu adotei, mas que não tem condições de tratar aquele animal que já sofreu maus tratos, que às vezes já vem com alguma doença. E com o hospital público é até mais fácil você conseguir adotar um animalzinho que veio da rua, né? Não, sem dúvida. Aliás, muitas pessoas zelam, cuidam, mas às vezes falta a condição entre comprar o arroz, pagar o gás ou levar o pet em um hospital veterinário. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive. E o hospital público municipal veterinário vem justamente para entrar com essa deficiência. E aí, nós precisamos definitivamente trabalhar com a diminuição dos animais abandonados que estão nas ruas. Esse é um caso, volto a te dizer, analisa um caso de saúde pública. Às vezes as pessoas não se atentam para isso, mas aquele animal que está ali abandonado, ele está sujeito a uma série de doenças que vão sendo transmitidos para os outros animais, que vai chegar na casa do cidadão. Enfim, é uma cadeia que precisa ter uma certa atenção com responsabilidade. Então, esse é um projeto que eu tenho com muito carinho, com muito zelo, que já estou trabalhando com pessoas que vivem esse dia a dia, com profissionais capacitados, para que a gente possa criar uma lei, uma lei que efetivamente possa ser sancionada pelo governador e, mais ainda, que possa ser execuível. Muito bom. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista aqui hoje. E deixa um recado para os mais de 7 milhões de goianos que vão poder conhecer um pouco mais a sua trajetória. Então, primeiro que eu estou muito feliz. É uma experiência nova para mim. Eu nunca tinha disputado uma eleição para deputado estadual. Tive uma votação expressiva. Sou grato a Deus. Sou grato à minha cidade, mas sou grato a todos os goianos. Eu tive voto, Monalisa, em quase 180 municípios do estado de Goiás. Então, a minha responsabilidade é com o povo goiano. E vocês, povo goiano, podem esperar de mim exatamente o político que eu fui e estou sendo em Aparecida ao longo desses quase 30 anos. E ninguém fica na política ao longo de quase 30 anos se não estiver procurando fazer o melhor. Ali eu criei a minha família. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para a minha esposa Cássia e para as minhas filhas Ananda e Andressa. A gente casou muito cedo e temos duas filhas. Eu tenho uma filha médica, uma filha advogada. E agora estou aí para ser avô. Minha filha mais velha está aí gestante de 8 semanas. Olha que coisa boa! É dois presentes, né? Esse ano. A eleição para a deputada estadual e poder experimentar essa experiência de ser avô. É um bebê que traz muita alegria para a casa, com certeza. Sem dúvida. E dizer também, né? Sobre... Você falou uma coisa importante aí. É incentivar a adoção responsável dos animais. Eu tenho dois pets em casa. Todos os dois foram adotados. E aí, é claro, a gente precisa incentivar a adoção e eliminar o máximo possível o comércio de animais dos pets. Com certeza. Muito obrigada, deputado. Obrigado para eu. O programa Eleições 2022 fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego e até mais! O programa Eleições 2022 fica por aqui.